Destaques da ExpoBel 2022 E pensou em proteção veicular, pensou a ASC, proteção presente também aqui na ExpoBel em Francisco Beltrão E sobre esse assunto, sobre esse stand e os serviços eu converso com o Jefferson que está aqui na ASC, presente aqui O que vocês trouxeram para a ExpoBel deste ano? Fala André, beleza? Boa tarde pessoal de casa, boa noite, não sei que horário que vocês estão atendendo a gente aí Então, a ASC é uma associação de proteção veicular, a gente cobre contra roubo, furto, incêndio, proteção para terceiros, guincho 24 horas Por ser uma associação, uma cooperativa, vamos dizer assim, a gente não faz análise de perfil Então não importa a idade, onde mora, se a pessoa usa o carro para trabalhar, o condutor é livre, qualquer pessoa habilitada pode dirigir o carro Não tem carência, então é uma forma ali intermediária de você ter o carro protegido Com valor bem mais acessível do que os tradicionais por aí, né? Jefferson, filiais também da ASC, tem outras cidades em toda a região? Temos, temos sim André, a gente tem aqui em Beltrão, tem dois vizinhos, tem em Toledo, a gente tem em Cascavel e Foz do Iguaçu Lembrando que a gente já está aqui no mercado, a gente faz já, o nosso grupo existe já há oito anos, cara Fora em Santa Catarina, que a gente tem mais alguns parceiros também, a gente trabalha com oficina credenciada, guincho credenciado Então tem toda uma estrutura para atender bem nossos associados, né? Quer dizer, sempre tem uma ASC perto de você, né? Sempre vai ter uma ASC perto de você, cara Importante também que aqui na ExpoBel vocês comercializam para toda a região O pessoal que está passando de fora também pode vir e que vai encontrar aqui Isso, isso, a gente atende todo o sudoeste aqui, né? A nossa filial daqui de Beltrão atende todo o sudoeste, mais a de dois vizinhos, né? Então a gente consegue associar o pessoal do sudoeste inteiro, o oeste, o escritório de Foz atende Tem o de Toledo, tem o de Cascavel, então aonde você for vai ter uma ASC perto ali Vocês têm também uma brincadeira que vocês trouxeram aqui, né? Isso, isso, é uma brincadeira e uma campanha também de conscientização, né? Para a pessoa aí não ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo Inclusive a gente tem um óculos ali, que ele é um simulador de embriaguez A hora que você coloca esse óculos, ele deixa tua visão distorcida Como se você tivesse ingerido bebida alcoólica Fica o convite, então, para visitar a ASC, o estande e conhecer as novidades Isso, isso, eu quero convidar todo o pessoal aí para dar uma passadinha no nosso estande aqui Fazer o teste, participar da nossa brincadeira, levar um brindizinho para casa Conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa associação Fazer um orçamento sem compromisso E sair daqui já com o carro protegido, se gostar da nossa proposta Ok, obrigado, então, eu conversei com o Jefferson Responsável pela ASC, proteção veicular, presente também na ExpoBel E a ExpoBel 2022 também é o local de muita tecnologia E com certeza isso você encontra aqui no estande da Tec World Eye Que é responsável também pelo Simundo Tecnológico Empresa de dois vizinhos, também está presente aqui em Francisco Beltrão Mas atende o Brasil inteiro Eu converso com o Gilson, responsável pela empresa Gilson, o que vocês trazem para a ExpoBel deste ano? Então, esse ano a gente fez um algo diferente Trouxe mais na parte de tecnologia de energia solar Que está em Assunção, em nosso país, vamos dizer assim E na nossa região é algo que está iniciando Mas que está numa crescente imensurável, vamos dizer assim Parte de energia solar Até tanto quanto ela demorou bastante para se desenvolver Porque as pessoas até não acreditavam tanto do benefício quanto a energia solar Traz para a nossa vida, para o nosso bolso, para a nossa família Enfim, para todo mundo, com certeza Gilson, vocês também são representantes autorizados em Teobras O que o visitante encontra nessa linha? Ah, com certeza Nós somos, desde 2010, a gente vem trazendo os produtos da Intelbras Uma empresa com mais de 45 anos de existência no nosso país Trazendo sempre uma qualidade de tecnologia para melhor atender os nossos clientes Para dar uma qualidade de vida para as nossas pessoas Enfim, para a nossa família, para a sociedade como um todo A Intelbras sempre pensou na qualidade de vida E a energia solar da Intelbras não é diferente disso Então ela veio trazendo tecnologia com qualidade Uma empresa que dá um suporte e que tem hoje 5 fábricas no Brasil Tem uma estrutura imensurável São mais de 4 mil empregados hoje direto da Intelbras Fora os indiretos, que dá uma segurança para a gente Energia solar tem 25 anos de garantia 25 anos de garantia só realmente vai ser concretizado Se tiver uma empresa sólida por trás disso Porque é muito simples eu comprar e dar a garantia Agora eu quero manter essa garantia, certo? E hoje as energias solares são milhões, bilhões hoje De movimentação no nosso país Então uma solidez a Intelbras oferece sempre com essa qualidade A Intelbras sabe que ela tem 6 ramos de atividade no Brasil Mais de 45 anos trazendo a tecnologia para melhor atender as pessoas Inclusive ela é líder do mercado nacional e mercado eletrônico E é uma empresa do nosso país Então eu sempre costumo dizer para o pessoal Poxa, na pior das hipóteses uma garantia hoje Se precisar judicialmente eu tenho uma empresa no Brasil Se eu ir lá no fórum abrir uma ação amanhã está marcada a audiência Agora eu pego, trago produto de importação Nada contra de forma alguma Mas eu pego um produto onde o fabricante é de outro país Se eu tiver que realmente entrar com uma ação Eu tenho muito medo disso Pode nunca mais chegar lá Como está acontecendo agora em alguns países Uma revolução que a gente não entende por que isso E isso dificulta o relacionamento entre países com certeza Ok, obrigado então Eu conversei com o Gilson Tecworldai Aqui em Francisco Beltrão Na ExpoBel 2022 Tecnologia e qualidade Você encontra aqui com certeza E entre os destaques que estão expondo aqui na ExpoBel de Francisco Beltrão Está a Dutra Cola Que é de Mariópolis Uma empresa que já vem forte no mercado E sobre esse assunto e sobre essa empresa Eu vou conversar com o Vinícius Dutra Que estava me falando da infinidade de produto de qualidade Que vocês trazem aqui para a ExpoBel 2022 Vinícius, o que vocês trouxeram para cá? Então André, a gente tem toda a linha de assentamento De pastilha, de reboco, de porcelanato Piscina, piso sobre piso Temos toda a C1, a C2, a C3 Toda a linha de argamassa Para assentamento que vocês possam ter na casa de vocês Na construção, enfim No material de construção A gente tem aqui Temos a piso sobre piso hoje Que é da linha cinza, a mais completa Então ela serve tanto para piso sobre piso Pastilha, piscina, fachada Fachada até 40, 50 metros Não tem problema É a argamassa completa da linha cinza A C3, a C2, a C1 Temos a linha branca também Hoje conta com porcelanato branca E com a C3 branca Que hoje é uma argamassa excelente Para colocar dentro da piscina Temos também a massa pronta Que ela serve para assentamento de blocos De tijolo E para reboco também Ela fica com uma qualidade bem bacana Fica o acabamento Que você não tem erro no traço O traço é um só Então é uma argamassa bem completa Para esse tipo de coisa Temos a massa de projeção Que é projetada através de uma máquina Temos a máquina aqui também Para demonstrar para vocês A projeção funciona o seguinte A gente coloca a máquina Em cima do prédio Tanto no primeiro, segundo, terceiro andar E projeta ele até 10, 12 andares Aí tranquilo Tem mais agilidade Mais acabamento Qualidade e economia na obra Então vai fazer a tua obra Sete vezes mais rápida Que o comum Então hoje um assentador normal Ele faz em torno de 25 a 30 metros quadrados De reboco por dia Com a máquina tu faz de 80 a 120 Então é um produto bem bacana Que a gente está expondo aqui também E a novidade que a gente está trazendo aqui Para expobar É o lançamento Que é o chapisco rolado Que ele é feito com rolo de textura Muito prático Qualquer um consegue utilizar Então se você é dono de casa Precisa fazer um chapisco na sua casa Pode comprar esse produto aí E você mesmo aplicar Fácil e divertido Trouxemos também as formas de aplicação Muitas vezes feitas incorretamente Então hoje o pessoal faz muito trabalho de pingo Que está incorreto Porque fica muito oco nas laterais Vai soltar Outra também aqui Passa o fratacho só de um lado Pingo no outro lado Também vai soltar Não é a forma correta E a forma mais tradicional Hoje que é o fratacho só de um lado Também corre o risco de soltar Forma correta está aqui Fratacho de um lado na vertical E outra na horizontal Cola as duas peças Ou na parede ou no chão Pronto Aqui não tem perigo nenhum E você não vai ter problema na tua obra Vinícius Deixa o convite Então o pessoal Visitar a Dutra Cola Que fica aqui na área externa Do parque de exposições Certo Então todo mundo convidado Para conhecer o estande da Dutra Cola Ficamos na área externa Em frente ao estande da Copel Dutra Cola Argamassa Que representa a qualidade do Paraná Com certeza Muita qualidade O nosso visitante da ExpoBel Vai encontrar na Dutra Cola Que é do sudoeste E é sudoestina Com produtos de qualidade Que você da construção civil Deve conhecer E entre as empresas Presentes na ExpoBel 2022 Destaque para a Odra Máquinas Agrícolas Que é de Santo Antônio do Sudoeste Está expondo Pela terceira vez Aqui em Francisco Beltrão E eu converso com o José Júlio Ele que é responsável Pela Odra Seu José A empresa de Santo Antônio do Sudoeste Está há quatro anos no mercado Mas já vem forte Vem para brigar A gente está aqui expondo este ano Com diferencial em preço Mostrando a robustez Do nosso produto Preço Qualidade Pós-venda Com equipamentos 600, 800, 1.000 litros E 2.000 litros Que está aqui Os fundos Nós temos O financeiro Com um banco Cressol E diretamente Com uma empresa Um parcelamento Safra e Safra Para vocês que querem acompanhar Vem aqui no nosso estande Está aqui localizado Em frente às piscinas Vamos Que Deus abençoe Que continue O movimento espetacular Como está Que a gente consiga Fazer mais vendas E assim Convidando todos os Telespectadores Da TV Sudoeste Que compareçam Aqui na ExpoBel 2022 Venham aqui Com a Odra Equipamentos Agrícolas E façam o seu pedido Com nossos colaboradores O Valdecir O Tiago Que está aqui presente E comigo mesmo Tá Eu dou um agradecimento A todos A vocês Que vieram aqui Prestigiar o nosso trabalho E de fazer essa divulgação Eu quero deixar o nosso agradecimento Tá E uma boa feira a todos Seu José Falávamos antes Da qualidade Do produto da Odra Já é um produto Que não perde Para nenhuma empresa Que está no know-how ainda Hoje O nosso concorrente maior Que é a Jacto Já está perdendo Para nós Na qualidade Tanto de ferro Quanto no atendimento Que a gente faz O diferencial A gente vai na propriedade Do produtor Analisa Vê as condições De terreno E fabrica A empresa Fabrica O produto Como É a necessidade Do cliente Robusto Com garantia E qualidade Desde ferro Desde o parafuso Desde a aplicação Do melhor funcionário A engenharia É 24 horas por dia Melhorando Do trabalho Que é Para o agricultor Isso também Essas máquinas Têm o desenvolvimento Direto Direto com o produtor Melhora isso Melhora aquilo É assim que a gente Trabalha Diretamente Com o produtor Certo? Então venha aqui No nosso stand E confira Produto com qualidade E garantia Busque sempre O melhor Que é a Aldra Máquinas Agrícolas O melhor está Aqui na Escobel A Aldra Máquinas Agrícolas Muito obrigado Seu José E uma excelente feira Eu que agradeço Desculpa o nervosismo Mas isso faz parte Do show Venha E confira Muito obrigado Obrigado Seu José Aldra Máquinas Agrícolas Que é de Santo Antônio Do Sudoeste Expondo aqui Na Escobel 2022 Com excelentes produtos Vale a pena conferir E entre os destaques Da Escobel 2022 Os expositores Está Aqui Sol Beltrão Piscinas Um stand Muito bem organizado Um stand maravilhoso Aqui em Francisco Beltrão E é importante destacar Também Eu vou conversar agora Com o Cláudio Ribeiro Que é responsável Pela Aqui Sol Beltrão Piscinas Aqui Sol Não tem só piscinas Como se imagina Mas também toda a parte Moveleira Para a área de festas Atende todo esse leque Sim Hoje A nossa loja é completa Ela trabalha com toda a linha De produtos Para piscinas Trabalhamos com Toda a parte de imóveis Para a área externa Piscinas de fibra Piscinas De vinil E piscina de pastilha Então Toda a parte de instalação São funcionários próprios A gente acaba Fazendo o projeto Em 3D Estipula o projeto Com o arquiteto Nossa arquiteta também É Tamara Ribeiro A minha irmã Ela faz parte Do nosso quadro E faz a parte De desenho E desenvolvimento E se dá um atendimento Diferenciado também Para quem procura Aqui Sol Beltrão Piscinas Com certeza A gente tendo Os funcionários próprios A gente acaba controlando Mais a questão De qualidade Na instalação Hoje É muito importante A gente manter A qualidade Porque a piscina Ela é um bem Que perdura Tempo na sua casa Então você compra Ela e usa Por anos Se ela não tiver Uma qualidade Na parte de instalação Você acaba Tendo problema Futuro Problema de trinco Pode ter problema De bolha Problema de perder O brilho E a gente acaba Trabalhando com Um produto bom Que é o produto Da Q Sol Piscina Com qualidade Com garantia E sendo Importante Para a valorização Da sua casa Claudio Para o visitante Da Expo Bel Tem uma novidade Tem condições especiais É importante Que o Beltronense Ou de toda a região Saiba que aqui Ele vai encontrar Um atendimento diferenciado E também Parcelas exclusivas Com certeza Para a feira A gente separou Preparou uma Bela de uma promoção Hoje A nossa piscina Nós estamos fazendo Em uma mais onze Ou quinze por cento De desconto à vista E fechando na feira A gente consegue A gente vai fazer Um sorteio Do aquecimento solar Então É uma Uma promoção tradicional Que nós temos Nas feiras Nas últimas oito Nas últimas quatro feiras Nos últimos oito anos Nós fizemos sempre Um sorteio Para o aquecimento Fechando na feira Em torno de Dez, doze, quinze piscinas Fica mais fácil Da pessoa concorrer E é um bom prêmio Um prêmio Que pode variar Entre três Até seis Sete mil reais Com certeza Um bom negócio Na que sol Beltrão piscinas Você encontra Qualidade O diferencial E também Um bom atendimento Que sol Beltrão piscinas Aqui na área externa Do parque de exposições Jaime Canet Jr E outro grande expositor Da ExpoBel 2022 É a pavimento Blocos e Papers Que está aqui Na área interna Do pavilhão Da ExpoBel E sobre esse assunto Eu converso com O Marcos O José Marcos Que é representante Da empresa Vocês trouxeram Muitas novidades Aqui Você me falava antes Que tem a parte De jardinamento Tem a parte De pavimentação Tem bastante novidade Para a feira Bastante novidade Boa noite Nós temos O bloco vaso Que foi lançado Na feira passada É um material Exclusivo Pavimento É um material Que hoje os engenheiros Os arquitetos O pessoal Dona de casa As mulheres Que hoje estão construindo Elas gostam de inovar E o bloco vaso Veio para permanecer Uma novidade No mercado Para fazer um jardim Vertical Um jardim horizontal Uma horta Como preferir Outro sucesso Da pavimento Não tem como Não falar É dessa Lajota Impermeável Que passa água Uma opção Para não acumular água A pavimento É forte nisso Isso Exatamente É um material Exclusivo Nosso É a placa Permeável É um sucesso Hoje na região Toda Eu por exemplo Atendo o sudoeste Do Paraná Oeste Santa Catarina Mas temos os outros Representantes Nas demais localidades Hoje é o nosso Carro-chefe É um material 100% permeável Ecologicamente correto Então um sucesso Na região toda O pessoal utiliza Em volta da piscina Coloca em áreas De estacionamento Rampas de acesso A garagem E ela veio Para resolver Essa parte Do escoamento De água Mesmo É um material Realmente diferenciado É um sucesso Total hoje Foi lançado Já há alguns anos Mas a região toda Já aderiu A esse material Marcos Mas também Para quem quer Construir prédio Casas Grande pote A pavimento Também não deixa na mão Tem esses materiais também Com certeza A pavimento Tem produtos Tudo com selo De qualidade Material normatizado Dentro da norma Com a resistência Correta Então nós temos Toda a linha De bloco de alvenaria Estrutural Desde a linha Do bloco nove Onze e meio Quatorze Dezenove Cliente que quer fazer Só fechamento E vedação Quer fazer toda a área Estrutural Muro Casa Prédio O que o cliente Precisar A pavimento Tem todo esse leque Para estar atendendo Convite Para quem visitar Espobel Conhecer o estande Da pavimento Está bonito Está bem decorado Tem os produtos Opção aqui não falta Com certeza Chamar o pessoal Que ainda não veio Na feira Ou que não passou Ainda no estande Que venha para cá Visitar o nosso estande De conhecer o nosso material Aquele que não conhece ainda É tudo produto Padrão de qualidade ISO 9001 Material 100% Temos várias novidades O estande está lindo Cada feira O pessoal tem inovado E realmente Tem se destacado Nós temos Mais um material Que foi lançado Agora na feira Que é o piso grama Mistura um pouco Do concreto Com a grama Lançamento Na feira Show de bola Para o pessoal O pessoal Que não veio Ainda no estande Venha Porque tem Bastante coisa boa Obrigado Então parabéns Pelo estande Eu conversei Com o José Marcos Responsável Representante Da Pavimento Uma empresa Sudoestina É nossa E também deve ser Valorizada Na ExpoBel 2022 Entre os destaques Da ExpoBel 2022 A M Magazine Que está aqui Na área externa Do Parque de Exposições Jaime Cane Jr Um excelente estande Com diversos produtos De imóveis E também Eletrodomésticos E sobre o que trouxe O que é a empresa A M Magazine Eu converso com Fernando Miola Que é um dos responsáveis Pela empresa Aqui em Francisco Beltrão A empresa está em Beltrão Há cinco meses Mas já está colhendo Bons frutos aqui Não é mesmo Fernando? Com certeza A Magazine Imóveis Chegou apenas Há cinco meses Em Francisco Beltrão Mas já está presente Nessa grande feira Que é a ExpoBel Nossa primeira ExpoBel A gente vem Para apresentar A marca Magazine Imóveis Que já tem 42 anos De história É uma empresa muito grande Uma empresa familiar Com uma história muito bacana Que vem crescendo Na nossa região São 17 lojas já Você me falava antes Que tem um crédito Um crediário próprio A loja Até um diferencial Também Isso A gente tem um crediário próprio Nosso faturamento Da loja Você vem e compra E faz o cadastro Na Magazine Imóveis Você também tem a opção Do parcelamento No cartão A Magazine Imóveis Trabalha com várias opções De imóveis E elétrons domésticos Estofados Mesas Geladeiras Toda linha Que você precisa Para a sua casa Encontra na Magazine Imóveis Aqui vocês trouxeram Uma infinidade de produtos Também Mas aqui é diferente Também De quem Por exemplo Que não encontrar Aqui pode na loja Pode fazer uma visita Com certeza Aqui a gente tentou Trazer muita novidade Lavadoras novas Lava e seca Geladeiras By-sides Produtos que são novidades No mercado O que é tendência O que é o momento A gente trouxe para a feira Mas na Magazine Imóveis Nas nossas lojas Você encontra um mix enorme De vários produtos De tudo que você precisa Para a sua casa Fernando Para encerrar Deixa o convite Para o pessoal visitar Chega aqui Vai ser bem recebido Vai conhecer os produtos Pode fazer um crediário Quem sabe virar cliente É bem vindo Com certeza Todos são convidados Para vir conhecer O nosso stand E vem a A gente está fazendo um sorteio Vai fazer um sorteio De uma cadeira gamer De todo visitante Que passar na feira A gente também gostaria De falar da nossa novidade Que vai acontecer Nos próximos meses Logo Bem próximo Que a Magazine Imóveis Está inaugurando Uma loja Em Pato Branco Logo logo A Magazine Imóveis Também está chegando Em Pato Branco Essa É a nova Loja Magazine Que está aqui Ok Obrigado então Fernando Novidade Vem por aí Magazine Imóveis Em Pato Branco Enquanto não chega Em Pato Branco Né Fernando Pode conhecer Aqui em Francisco Beltrão Da ExpoBel 2022 Magazine Imóveis Com excelentes produtos A você de casa ExpoBel 2022 Diversas empresas Cerca de 500 expositores No parque de exposições Jaime Cane Jr Mas a única empresa Beltronense De máquinas agrícolas É a Milani Máquinas agrícolas Do meu amigo Aurélio Milani Se é Aurélio Vocês já Vem de outras feiras Já é bem conhecida A ExpoBel Traz diversos produtos Aqui né O que vocês trouxeram Para a ExpoBel Deste ano Hoje nós temos aqui Nós temos Máquina da menta Forrageira Nós temos A linha da Aramaque De desensiladeiras Nós temos A linha da Prodoforte Também com desensiladeiras Que é Prodoforte Mepel Hoje E nós temos A Max Forte Em pulverizadores Nós temos Toda a linha deles Hoje nós temos Duas Max Tuxemos só aqui Por falta de espaço A gente poderia ter Trazido mais E temos A linha da Mactron Vencedora Que é uma Nós temos Na parte De espalhador De ureia Fertilizante né E temos Espalhador De adubo líquido Da Budne Temos espalhador De calcário Da Budne Masgrade Da linha da Budne Senhora era importante Também que mesmo Que o cliente O próprio agricultor Não precise comprar nada Mas é importante Conhecer muitos produtos Que vocês tem aqui Muitas novidades Importante conhecer Que já sai com conhecimento E esse nunca é demais Claro Nós temos uma linha Como nós temos Uma linha completa Eu acho que é interessante Como estamos daqui Nós recebemos Muita visita De agricultores Ontem à noite Foi bem visitado Nós tivemos Bastante agricultor Aqui visitando Nós tivemos Pessoal de fora Que não conhecia Milani Máquinas ainda Tinha visto falar Mas não conhecia Veio nos visitar A gente fica muito grato Quantos anos De Milani Máquinas? Vamos fazer Trinta anos Trinta anos Já estamos Bastante experiência Né senhora? Sim É uma empresa A Milani Máquinas É uma empresa Família Uma empresa Que trabalha Eu, minha esposa Meu filho E temos funcionários Nós já temos funcionários Com 18 anos Dentro da empresa E então É funcionário Já há bastante tempo Então a gente Considera Todos uma família Né? Então deixa o convite Aí seu Aurélio Para o pessoal Que vim aqui Chegar no parque E conhecer aqui O pessoal Que chegar em Beltrão Que vier no parque Nós estamos Na entrada Do portão principal Do parque Nós estamos À esquerda Já você vai ver A Milani Máquinas Quando você entrar No parque São todos Bem-vindos Essa semana A semana da mulher O senhor também Quer fazer um agradecimento Sim Porque nós temos Bastante mulheres Agricultura Mulheres que hoje Tocam fazenda Mulheres que tem Então Eu quero dar os parabéns Pelo dia da mulher Que essa semana Vai acontecer E São todos Bem-vindos Na Milani Máquinas Também Claro Obrigado Seu Aurélio Milani Responsável Proprietário Pela Milani Máquinas Agrícolas É beltronense É genuína Vale a pena conferir E falando ainda Dos destaques Da Espobel 2022 Nós viemos Até esse estande O estande Com certeza Mais climatizado Da Espobel 2022 É que a Climatiz Instalou alguns Climatizadores E quem passa Por aqui Não tem como Não perceber Essa diferença De temperatura Deixa o local Mais As temperaturas Mais amenas E eu vou conversar Agora Com o Vinícius Responsável Pela Climatiz É uma empresa Do oeste do estado Mas que já atua Aqui no sudoeste Há cerca de 15 anos Primeira Espobel Como que está sendo As vendas Como que está sendo Estar na Espobel Muito boa tarde Boa tarde pessoal Da TV sudoeste Um prazer recebê-los Aqui em nosso estande E realmente A Espobel 2022 Está sendo Primeiramente Surpreendente Para nós Temos experiência Em várias feiras Pelo Brasil Em São Paulo Rio de Janeiro Enfim Mas a receptividade Do pessoal Aqui no nosso estande E o movimento Está sendo Muito bacana Estamos muito Contentes aqui Com a recepção Que a Francisco Betron E a região Está tendo conosco Aqui Vinícius A gente falava Antes aqui De começar a gravação Vocês tem toda a linha Tem para refrescar A casa Até empresas Exatamente Nós temos Desde a linha Para a área De festa De residência Que seria A linha Aspersiva Da Climatise Como a linha Evaporativa A linha Evaporativa Então ela vai Se encaixar Na indústria No comércio Na academia Para os mais Diversos ambientes A Climatise Conta com mais De 35 modelos De equipamentos Todos 100% Nacionais E homologados Pelo Inmetro Aqui nós Trouxemos alguns Modelos E o pessoal Pode vir E conferir De perto A nossa qualidade Estamos com preços Muito bacanas Para atender Aqui na feira Para encerrar Deixa o convite Então para o pessoal Aqui não tem como Não perceber Esse stand Mas fica o convite Também Exatamente Fica o convite A todos vocês Vai ser muito bacana Recebê-los aqui Tirar todas as dúvidas Quem quiser fazer Um projeto técnico Conosco Pessoal da indústria Pessoal do interior Que mexe de repente Com composto de burns Ou pressão negativa Aviário Chiqueirão Toda essa área A gente trabalha Estamos com um prazo Muito bacana E com uma promoção Legal da feira Também Estamos dando Uma bola oficial Timbrada pela Climatize Para quem comprar Equipamento conosco É um parcelamento Bacana Direto de fábrica Com os atendentes E assistência técnica Aqui na região Sudoeste Vai ser um prazer Recebê-los aqui E tenho certeza Que vamos fazer Excelentes negócios Ok Obrigado então Eu conversei com o Vinícius Responsável Pela Climatize E essa boa comunicação Está explicada Ele trabalhou na comunicação Também Com certeza Venha até a Climatize Converse com o Vinícius E conheça esse estande Especial Aqui dentro da ExpoBel 2022 Destaques da ExpoBel 2022 Destaques das ExpoBel 2022